No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo, vamos de novidade, porque Carbajo não deve ir para o jogo contra o Corinthians nesta segunda-feira e com isso um substituto surpresa pode aparecer, vamos falar sobre isso, mas antes aqui ó, aposta ganha gurizada, vai na aposta ganha faz a tua fezinha, porque a aposta ganha tá te dando 5 reais só de tu te cadastrar pelo QR Code que tá aqui ó na tela ou pelo link que está no comentário fixado, é super fácil, super simples, lá tem saque rápido via Pix, tem as maiores cotações do mercado tem cash out e mais né gurizada, com 1 real já começa a apostar, é muito insano, aposta ganha que patrocina também o Brasileirão uma casa de aposta super confiável, então vai lá, te cadastra, já ganha 5 pila pra tu brincar à vontade, beleza? cuidado da vídeo rapidão então, só pra gente trazer aí a informação pra vocês Carbajo não deve ir a jogo, pois tem uma lesão no joelho, então Renato deve substituir um jogador que está sendo utilizado nos treinos e que pode pintar como essa grande surpresa é Everton Galdino, Everton Galdino como volante, isso mesmo, assim como ele jogou contra o Bragantino Galdino pode receber uma nova oportunidade como titular no lugar de Carbajo no jogo contra o Corinthians então Renato pode fazer essa experiência utilizando o Galdino como volante, sendo titular, começando o jogo isso mesmo, o jogador está sendo bem elogiado aí pelo Renato e está indo bem nos treinos também e pode ser ele o jogador pra substituir o Carbajo porém temos outras opções Ronald também, cria da base é uma modificação simples mais modesta mais, né lógica porém pela questão dos treinos e do que vem jogando no time principal o Galdino pode receber a chance, pode ser o primeiro da fila então Galdino ou Ronald porém tem mais duas opções aí já não como volante mudando o esquema tático podemos ter então o Natan né que pode ser utilizado ele sendo colocado um pouco mais à frente ou então ele mesmo sendo recuado assim como ele já jogou lá no Fluminense com o Fernando Diniz então o Natan pode ser um jogador não bem um volante mas um meia de ligação digamos assim também poderemos ter Ferreirinha o Ferreira pode ir pro meio de campo também fazer aquela mudança pra ele jogar mais à frente e o Grêmio ter mais meias do que volantes então ficar com um meio campo mais ofensivo e também temos aí o Cuiabano que já se recuperou das dores musculares ele inclusive ia ter oportunidade contra o Bragantino mas sentiu e acabou não indo pra jogo então o Cuiabano poderia ser esse jogador para entrar no lugar de Carbajo ele poderia atuar então no meio de campo então galera quero saber a opinião de vocês quem vocês gostariam de ver jogando aí no lugar de Carbajo comenta aí embaixo pois é muito importante vocês comentarem pra gente debater e conversar legal vou fazer uma enquete lá no Youtube na aba comunidade pra ver qual a opção que vocês acham melhor tamo junto um abraço valeu falou e fui e aí e aí e aí